Olá, meus amores! Está começando mais um vídeo no canal, seja muito bem-vinda! No vídeo de hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês usando detergente e a pasta de dente. Lembrando que a pasta de dente pode ser a mais baratinha, tá bom? Para a gente estar fazendo esse processo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou usar. Eu vou usar essa bacinha aqui com um pouquinho de água quente. Um pouquinho de água, tá bom? Então, para estar fazendo esse processo aqui, eu vou estar usando para limpar o banheiro, a pia do banheiro, esfregar ali a privada, tá bom? Se quiser esfregar box também do banheiro, pode, o piso do banheiro. Lembrando também que vocês podem usar no chão. Gente, sabe aquele chão engordurado da cozinha que às vezes fica perto do fogão? Isso aqui é maravilhoso! Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou fazendo um pouquinho porque eu vou usar na pia do banheiro e na privada. Mas se vocês for usar no chão, vocês podem fazer um pouquinho mais. Então, eu vou estar usando aqui uma colherzinha de pasta de dente. Lembrando também, gente, que a água tem que estar quente para a pasta de dente dissolver melhor. Aqui, ó. Quando ela está quente, a pasta de dente, ela dissolve melhor. Olha lá, ó. Já está dissolvendo, está vendo? Porque se for fria, ela não dissolve. Dissolve, mas demora muito. Então, olha, para vocês verem, ó. Dissolve com mais facilidade. Lembrando, se você estiver gostando desse vídeo, já deixe o seu like. Se inscreva no canal também para mais dicas aí para a sua casinha, tá bom? Depois que dissolveu a pasta de dente, nós vamos colocar aqui, ó, duas colheres de detergente. Duas colherzinhas podem ser cheias, tá bom? Então, nós vamos mexer e depois desse processo aqui que eu já fiz, ó, fica com cheirinho meio forte por causa da pasta de dente. Mas fica o banheiro, além de perfumadinho por causa do detergente, ele vai ficar super limpíssimo. Vamos lá, eu vou usar lá na pia do banheiro para vocês verem. Então, eu já estou aqui na pia do banheiro. Eu vou usar aqui para estar fazendo a limpeza. Se for branco, gente, a pia, vocês vão notar mais ainda a diferença, tá? Aqui eu peguei uma buchinha de limpar aqui, ó. Vou estar molhando aqui, ó. Olha como já expulho, gente. E vou estar esfregando aqui, ó, para vocês verem. E o cheiro da pasta, lembrando que o cheiro da pasta, gente, ele deixa um frescor no banheiro. E mais uma coisa também para falar para vocês. É... A pasta tem que ser branca, tá bom? Porque dependendo aí do que vocês for usar, pode ser que fique com um tonzinho de cor, né? Porque tem pasta vermelha, tem pasta verde. Aí, dê preferência aí para as pastas brancas. E a mais baratinha também. Ela está fazendo essas limpeza na casa. Use, gente. Essa receita é maravilhosa. O cheiro fica muito agradável. Limpando aqui tudo para vocês verem a pia. Vocês podem passar na torneira. Para dar uma passadinha aqui também, ó. Vai tirar toda aquela sujeira. Prontinho. Já esfreguei tudo a minha pia. Olha quanto faz até mais sabão, né, gente? Com detergente. Com detergente. Agora eu vou enxaguar aqui, ó. Para vocês verem. Ficou tão limpinho. Tenho certeza. Porque é essa dica que eu sempre faço aqui em casa. Então, eu vou enxaguar aqui. Olha como que ficou a minha pia. Olha aqui o ralinho para vocês verem. Está vendo que está bem mais branquinho? Fora o cheirinho agradável. Vocês podem usar também, né, essa receitinha, como eu disse para vocês, no box, na privada, para esfregar. Tá bom? Então, pode usar também no piso, que vai ficar muito limpinho. Gostaram da dica? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.